O Pedrinho chegava descalço Fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato Falava umas coisas que a gente nem pensou Como é que pode ser tão criativo Autoconfiante, um cara cortês O Pedrinho parece comigo Mas bem resolvido com sua nudez Tirou da cartola uma flor E me presenteou no domingo de sol Meu amigo querido até dormiu comigo No mesmo lençol Pedro, esta cantiga não fala de amor Mas querido, esse som acho que me entregou Pedro, esta cantiga não fala de amor Mas querido, essas são as que me sigam O Pedrinho, essa cantiga não fala de amor Mas querido, essa cantiga não fala de amor Mas querido, essa cantiga não fala de amor Pedrinho chegava descalço Pedrinho chegava descalço Fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato Falava umas coisas que a gente nem pensou Mas como é que pode ser tão criativo Tanto confiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo Mas bem resolvido com sua nudez Tirou da cartola uma flor E me presenteou no domingo de sol É meu amigo querido até dormiu comigo No mesmo lençol Pedro, esta cantiga não fala de amor Mas querido, esse som acho que me entregou Pedro, esta cantiga não fala de amor Pedro, pera o carinho Esses são as que me sigam Então vi em casa A cantiga não, porque tem que ser tão gelo Mas querido, essa cantiga não tem que ser tão gelo Mas querido, essa cantiga não tem que ser tão gelo Amém.